O primeiro me chegou Como quem vem do floresta Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou o meu coração Mas não me negava nada E assustada eu disse não O segundo me chegou Como quem chega do bar Trouxe um litro de água ardente Tão amarga de tragar Indagou o meu passado E cheirou minha comida Vasculhou minha gaveta Me chamava de perdida Me encontrou tão desarmada Que arranhou meu coração Mas não me entregava nada E assustada eu disse não O terceiro me chegou Como quem chega do nada Como quem chega do nada Ele não me trouxe nada Também nada Perguntou Não sei como ele se chama Mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama E me chamava E me chama de mulher Foi chegando sorrateiro E antes que eu o dissesse não Se instalou feito um pocheiro Dentro do meu coração Eu como quem chega do nada